Bom dia pessoal, então continuando aí com conversas comigo mesmo, número 6, como eu falei no vídeo anterior, essa versão é apenas uma nova interpretação do mesmo labirinte que eu apresentei no último filme aí, que foi uma sonatina para piano e violoncelo. Por uma sugestão familiar aqui, eu queria tentar o violino, pensei em tentar, mas eu já sabia que não ia dar certo, porque o violino está num registro muito agudo e a melodia dessa peça está num registro mais grave, tanto que se adaptou muito bem ao violoncelo. Mas aí me ocorreu a viola, a viola tem um registro intermediário entre o violino e o violoncelo, é o único instrumento em clave de dó, tem uma afinação também diferente da afinação do violino e trabalha numa quinta abaixo do violino. Gostei da versão, gostei assim, até mais do que da versão do violoncelo. Claro, por enquanto eu estou ouvindo através do Finale, o software que simula os instrumentos e me apresenta o resultado. Nessa simulação eletrônica, digamos assim, a viola me pareceu muito interessante nas semicolcheias no final da terceira parte, A, B, A, no segundo A, na repetição do tema principal mais rico. Ali tem uma sequência, tem um arpejo em semicolcheias, portanto rápido, e a viola se presta a um pouco mais de velocidade do que o violoncelo. Então eu acho que ficou a versão inteira. Mas enfim, são bem parecidas as peças. Pude fazer uma pequena variação, porque tocar o tema principal na apresentação da viola, primeiro uma oitava abaixo, depois uma oitava acima, e isso com o cello não foi possível. Enfim, gostaria muito de novo dos comentários de todos vocês aí a respeito e me digam, na opinião de vocês, o que parece mais interessante, a viola ou violoncelo. Eu, na verdade, estou tentando agora, já, dois alunos aí, um de viola e um de violoncelo, para a gente fazer tocar em instrumentos acústicos de verdade, para a gente poder ver, realmente, qual a versão fica mais interessante. Mas, por enquanto, baseado no final, aquilo que ele apresenta para a gente, de sonoridade, estou gostando muito da viola. Vamos ver vocês aí. Abraço! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL